Se vocês tem busca de suplementos de alta qualidade de confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. Neste mês de novembro, durante a Black Friday, o site inteiro está recheado de promoções imperdíveis, com creatina de 1kg saindo por menos de 250 reais e a whey de 1,8kg saindo por menos de 200. E todo esse desconto você consegue utilizando o nosso cupom clássico e garantindo frete grátis pra todo o Brasil. O link está aqui na descrição. O Ramon tá muito arrogante, bola. Tá metidão, né? Já foi um cara legal, agora que... Não, ele não mudou nada, exatamente. Eu dou um exemplo. A cabeça, a mentalidade do povo é assim. Porra, você acredita, cara? O Ramon ganhou lá o Poe Vista. Tá se achando. Tá se achando, bicho. Eu acho que se eu fosse arrogante, eu acho que eu teria um pouco mais de paz, véi. Pode ser. Eu queria chegar pra ele, entendeu? Você acha? Acho que sim. Então seja. Não posso. Não consigo. Não consigo, isso é maneiro, eu tô ligado. Tô conseguindo o saco? Não, tô enchendo o saco. Mas, assim, você é um cara, me parece, porque na nossa cultura, por exemplo, você foi vice. E aí todo mundo, o Ramon vai ser campeão. Cria uma expectativa. Exato. Um gigante. Exatamente. Aí você dá dois passos pra trás. Exatamente. Você vira um merda. Exatamente. É isso aí mesmo. Na cabeça do brasileiro. É isso mesmo. Porque o brasileiro, ele não torce. O cara tinha que a esperança danada, né? O cara não torce por ele. O brasileiro torce não pelo amor ao fisiculturismo, ou não pelo amor ao automobilismo, ou amor ao futebol. O brasileiro gosta de ganhar. Ele gosta do título, exatamente. Quer ganhar. Se não ganha, você é um merda. Exato. Concordo plenamente. Não é? É uma puta verdade isso aí, né? É. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu vi isso de um correspondente francês no Brasil, do Le Monde, sei lá, acho que um jornal desse aí da França. Aí num documentário, ele falava assim, cara, quando eu recebi o convite pra vir cobrir futebol brasileiro, foi a melhor notícia que eu recebi na minha vida. Falei, caraca, velho. Eu vou pro Brasil, eu vou sair da França, eu vou cobrir. País do futebol. Eu vou cobrir pelo Le Monde, o futebol brasileiro, o cara veio pro Brasil todo empolgado. Aí deu um ano depois, o cara falou assim. Quer ir embora. Ele se frustrou de um ponto que ele falou assim, o brasileiro não gosta de futebol não. O brasileiro não gosta de ganhar. Se o time vai bem, o estádio enche. Se o time vai mal, não vai ninguém. Fora as garrafas. Então o cara não gosta de futebol, o cara gosta de ganhar. É cultural. Então por isso que você falou assim, puta, lá vem as pedradas, né bicho? Putz, sabe? O resultado não saiu como o esperado. É. Aguenta a porrada. Que aí a turma vai falar, não tem jeito. Ô, o Ramondino já foi bom, hein? Porque a primeira é assim. Aí inventam coisa. Geral tá falando isso. Se você ganha, sabe o que ele ia falar de você? Deus. Deus. Eu sempre tô assim pro vencer. Deus, é. Não, nenê, só isso, né? Eu falo assim. Cara, o Ramondino já foi... Tá mascarado pra caralho. Só porque ele foi campeão. É, campeão tá se achando, sabia, bola? Já foi um caralho legal. Quando ele foi no TIC, ela era de boa. Agora que ele foi campeão. Lembra que ele foi vice e ele não veio? É. Não, sim, sim, fala isso aí. Vai te lascar, né? Não, mas é, mas... O brasileiro tem esse pequeno defeito, é verdade. Não, eu tô em meio. Eu tô em meio. Foi bom. Foi bom. É, Loh. Então, o brasileiro é assim. E não adianta, cara. Você tem quantos anos? É 29. É. Putz. Hã? Novo. Novo. E não é só questão da idade de ser novo. Ele é novo nessa coisa da... 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 Da fama. Da fama, cara.